Jordan, Gabriel e Maria Regina, alunos do Colégio Estadual Dom Fernando, em Goiânia. Três, entre 225 mil estudantes do ensino médio em Goiás, matriculados em escolas públicas estaduais. Como todos, os três adolescentes foram surpreendidos pela pandemia do coronavírus, bem no começo do ano letivo, em 2020. Os colégios fecharam e não reabriram mais. As aulas voltaram, mas só pela internet. Apesar dos desafios dessa pandemia da Covid-19, conseguir acompanhar bem as aulas no formato online, o colégio conseguiu ofertar um bom estudo e resultou em um bom aprendizado. Goiás foi a segunda unidade da federação com mais tempo de aulas online do país. De acordo com pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, a garotada goiana ficou em média duas horas e meia na frente do computador ou do celular para acompanhar as matérias do colégio. Atrás apenas dos alunos do Distrito Federal, que ficaram 15 minutos a mais. Mesmo que seja um tempo muito difícil, os professores nos ensinaram e nos apoiaram todo esse tempo, estando de plantão o tempo inteiro para nos ajudar nas aulas e tirar dúvidas. O ano de 2020 foi marcado pela pandemia, mas nós também tivemos uma marca que foi a redescoberta do ambiente escolar. Foi nesse momento em que nós pudemos estender o conceito de sala de aula, conseguindo alcançar o aluno até mesmo dentro de sua casa. Nós tivemos ali condições de ter horários estendidos, não só com as aulas ao vivo, mas também levando ao nosso aluno as aulas gravadas. Depois de quase um ano de aulas online, professores e alunos parece que pegaram o jeito. Os professores melhoraram a dinâmica de aula e passaram prova de diagnóstico para que nós possamos melhorar o nosso desempenho esse ano. As aulas à distância quebram um galho, mas não superam as presenciais, nem na quantidade de horas. No tempo da sala de aula, o aluno ficava pelo menos 4 horas no colégio. Agora, pela internet, a média brasileira é de pouco mais de 2 horas e 15 minutos. Pensando que nós estávamos num cenário desafiador, com ensino remoto, com os pais ajudando as crianças dentro de casa. E essas crianças precisando se dedicar e começar a aprender a estudar sozinho. Tinha as aulas remotas, mas tem o tempo de dedicação desse menino à escola. Eu considero esse um bom número e acredito que nós vamos elevar ele bastante esse ano. As aulas noites superaram muito as expectativas, mas mesmo assim estou muito ansiosa para as aulas presenciais.